Oi pessoal, olha, estamos aqui para a segunda parte da tag Amiga Blogueira, a primeira parte ficou lá no canal da Pathy, né Pathy? A Pathy está aqui passeando com a mãe dela aqui na cidade e a gente se encontrou e resolvemos gravar essa tag para vocês, né? Por que não? Então agora vamos para a segunda série de perguntas, que a primeira é, como vocês se conheceram virtualmente e pessoalmente? Bom, eu conheci, eu vi a Pathy primeiro no YouTube porque a Pathy tinha um vídeo sobre a AuPair que o YouTube mostrava aquele vídeo a todo momento na página inicial, mas eu não sabia que a Pathy morava aqui na Holanda e não sabia que ela morava tão perto de mim, aí depois que eu fui assistir os outros vídeos dela, aí eu vi no Google Maps onde que ela morava e falei, gente, é muito perto, e aí eu iniciei contato com ela, para a gente marcar o primeiro encontro, né Pathy? E a gente se encontrou aqui nessa mesma cidade, que é onde a Dani mora. É verdade. Pergunta número 2, o que mais te irrita na sua amiga blogueira? Eu acho que... A demora para responder mensagem. Não, mas você também demora, Dani. Ah, eu também? Então... Não, na verdade é assim, às vezes eu sou esquecida mesmo, vamos falar a verdade. É verdade. Ela fala assim, Dani, me lembra de responder a sua mensagem? Assim, se eu já mandei a mensagem, eu nem lembro mais, aí eu vou ficar lembrando. Pathy, responde a minha mensagem, viu? Não, mas às vezes aí eu mando mensagem assim, tipo, ai Dani, amanhã a gente vai se encontrar? Daí ela responde, tipo, uma coisa nada a ver, assim, ai, mas você viu o vídeo, não sei o que, eu... Não, Dani, mas e aí? Acho que é porque a gente... Acho que é porque eu demoro para responder. Pois é, gente. Aí ela já nem sabe mais. Pergunta número 3. O que você mais admira nela? Eu acho que a Dani é uma blogueira, assim, super criativa e essa é uma qualidade que eu admiro nela, porque ela está sempre inovando, né, com os vídeos dela e eu acho super legal porque são vídeos diversos, né, de temas diferentes, então a Dani é super criativa. Ah, legal. Obrigada, Pathy. E o que eu admiro na Pathy é conhecimento dela de história, que eu não sei. Que ela sabe essas coisas de imperadores, de anos, que ano que aconteceu, essas coisas de museu. Isso eu admiro bastante nela, esse conhecimento de história. Número 4. Conte um caso engraçado que vocês passaram juntos. Eu acho, assim, que na verdade sempre acontecem uns causos engraçados, né, Dani? Principalmente pelo que eu percebi, né, que tem muitas pessoas que mandam mensagem para a gente nas redes sociais iguaizinhas. Só o mundo nome, tipo, oi, Pathy ou Dani, né? E copia e cola a mesma mensagem, né? O que vocês, pessoal, acham que a gente vive grudada, que a gente vai responder? A gente é gêmea, será? Tipo, ai, vou mandar, vai que uma responde, né? E a gente morre de rir, às vezes eu falo, ai, Dani, nossa, recebi uma mensagem assim, assim, assado, né? Que será que eu respondo? Peço a opinião dela lá. Nossa, mas eu recebi também. A mesma pergunta. Isso é muito engraçado. Tipo 5. Você lembra qual o primeiro vídeo que você viu da sua amiga? Eu lembro, com certeza, que foi o vídeo de Au Pair, né? O YouTube jogava a Pathy lá na tela inicial, toda hora aparecia Top com Au Pair, e a Pathy tava lá. Assim que foi o primeiro vídeo que eu vi, e você, Pathy? Você, ô Dani, eu não sei se o primeiro que eu assisti foi aquele dando dica de dona de casa, como montar uma tabelinha de limpeza, ou se foi aquele de dicas de como economizar dinheiro. Foi um dos dois, gente. Se não foi esse, foi o outro, com certeza. Ai, então tá. Bom, gente, foi isso. Esperamos que vocês tenham gostado, né? De ver a gente respondendo essa tag juntas. Foi feito com muito carinho pra vocês. E cliquem no gostei pra ajudar a gente na divulgação desse vídeo. Se inscrevam no canal da Pathy, quem ainda não é inscrito. E o link do vídeo que vai estar no canal dela, eu vou deixar aqui embaixo na descrição, tá bom? Então, um grande beijo pra vocês e até o próximo. Tchau!